Olá meu amigo, tudo bom? Meu nome é Lígia, sou professora e palestrante e hoje eu vou contar para você a terceira parte de uma história com base nesta obra Cicatrizes, histórias de vítimas do ex-médico Roger Abdelmacy. As autoras são Carolina Leonardo, Sabrina Trisotti, Tarla Prado, Vitória Rodrigues, editora Esculpa. A vítima desta história é Silvia Franco. Silvia Franco teve um resultado positivo de sua gravidez, fato que deixou muito feliz. Um dia ela foi à clínica do monstro para fazer uma ultrassom, porém segundo o relato do ex-médico, aquela gestação teve um problema e não iria adiante. Silvia entrou em desespero e o ex-médico falou para ela tomar uma medicação para o corpo expelir o feto morto. Ela foi para casa, tomou a medicação sem olhar a bula e ela começou a desconfiar de alguma coisa, porque a sua menstruação não chegava e também a sua barriga continuava crescendo e o tal feto morto não saía. Ela um dia passou muito mal, teve uma dor muito forte e foi ao banheiro. E no que ela sentou no vaso sanitário, ela sentiu algo descendo. Quando ela olhou para o vaso, era um feto de quatro meses. Ou seja, Silvia estava grávida e a sua gestação estava evoluindo. Ela ficou assustada com aquilo. Eles ligaram para o monstro e ele disse para guardar o feto na geladeira e levar na clínica no dia seguinte. Só que ela ficou muito apavorada com aquela história, deu descarga e logicamente não levou o feto para o médico. E ele disse que ele não poderia analisar o que aconteceu com o bebê, porque ele não tinha o feto para analisar. O monstro falou para ela voltar para a clínica dois meses depois. Primeiro ela tinha que manter um repouso de dois meses e voltaria à clínica depois. Silvia, naquele momento, ela argumentou, ela questionou para o ex-médico se ele daria uma quarta tentativa de graça para ela, conforme ele havia prometido anteriormente. O monstro teve uma reação extremamente agressiva e falou, de jeito nenhum, aqui na minha clínica eu não faço nada de graça. Só que ele tinha prometido anteriormente que caso a terceira gestação, ou melhor, a terceira tentativa não desse certo, ela teria direito a uma quarta tentativa de graça. A família questionou aquela afirmação anterior, ele disse que não, que aquilo era mentira, que ele não faria absolutamente nada de graça. Então, eles perguntaram o seguinte, mas o que nós faremos então? Vamos largar a mão a essa história, vamos nos esquecer? O monstro virou para o marido de Silva e falou, vendo o seu carro, afinal de contas, você não ama a sua esposa? E a história do casal continua. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no meu canal, curta e logicamente indique para os amigos. E aguarde a próxima parte da história. Um beijo, tchau!